A BODY vencerrou a sessão de ontem com um valor transacionado de 1,5 mil milhões de quanzas, em linha com o transacionado na sessão anterior. Do valor total cerca de 1,3 mil milhões de quanzas, advieram de obrigações do Tesouro indexadas à taxa de câmbio e os restantes 200 milhões de negociações de obrigações do Tesouro não reajustáveis. O plano de alívio da dívida do G20 para os países mais pobres vai ajudar Angola e outras economias a lidarem com a pressão extraordinária gerada pela pandemia da Covid-19. Dos 12 mil milhões de dólares destinados ao alívio das dívidas desses países pobres em todo o mundo, cerca de 3,4 mil milhões de dólares deverão beneficiar Angola. A taxa de câmbio média de quanzas registrou variações situando-se nos 580,438 para o dólar e nos 656,011 para o euro. O petróleo encerrou em queda nos principais mercados internacionais, finalizado sobretudo pelo aumento das reservas e pelo forte crescimento de novos casos de infecção por Covid-19. O Brent cedeu 5,44% para 40,31 dólares. O FMI divulgou nesta quarta-feira que a dívida pública mundial poderá atingir até ao final do ano um máximo histórico de 101,5% do PIB e um outro recorde de 103,5% do PIB em 2021. Os Estados Unidos da América vão reforçar tarifas sobre produtos europeus no valor de 2,7 mil milhões de euros. Em causa estão os subsídios europeus e norte-americanos concedidos às fábricas das aeronaves Airbus e Boeing que foram consideradas ilegais pela Organização Mundial do Comércio. Os preços dos produtos registraram baixa. O milho registrou uma ligeira descida de cerca de 1,07%, encerrando a negociar nos 485,75 dólares, enquanto que o feijão apresentou uma descida de 2,39% para se fixar nos 50,78 dólares. As bolsas norte-americanas encerraram em baixa mercados pelos receios em torno de uma segunda vaga da Covid-19 e a tensão comercial entre os Estados Unidos da América e a Europa. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.